Olá, hoje é sexta-feira, dia 28 de janeiro de 2022, está no ar a rádio Nossa Cidade com boletim de notícias sobre o que acontece em Uberlândia. Eu sou Maria Clara Barros e a gente começa com os destaques da edição de hoje. Vacinação contra a Covid-19. Nesta quinta-feira, mais de 4 mil pessoas foram vacinadas em Uberlândia. Comunidades terapêuticas participam da Semana do Grafite. Prefeitura promove mutirão de vacinação infantil contra a Covid-19. E ainda, a vistoria de vans escolares continua. Essas e outras notícias, a partir de agora, na rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! No segundo dia, após a retomada do cronograma de vacinação pela Prefeitura de Uberlândia, 4.620 pessoas receberam as doses enviadas pela Secretaria de Estado de Saúde. O esquema vacinal segue com aplicação de reforço para pessoas com mais de 18 anos, imunossuprimidos graves, além também da primeira dose em crianças com idades entre 5 e 11 anos. A vacinação dos adultos acontece em dois pontos, no UTC e no Centro Municipal de Cultura. Já as crianças de 5 a 11 anos estão sendo vacinadas em 16 salas de vacina da rede municipal, no horário agendado para o local escolhido no momento do cadastro. Para ampliar a acessibilidade dos pais, a vacinação infantil contra a Covid-19 e a proteção das crianças antes do início das aulas, está previsto para o dia 7 de fevereiro, neste sábado e domingo, um mutirão de vacinação para essas crianças de 5 a 11 anos de idade. Serão convocadas cerca de 6 mil crianças que estão cadastradas no portal da Prefeitura e estão aptas a receberem as doses. Serão vacinadas somente as crianças que estiverem na presença de um dos responsáveis registrados no ato do cadastro e que apresentarem a documentação comprovando a comorbidade ou deficiência e também comprovando o parentesco da criança com o adulto. Acolhidos em comunidades terapêuticas participam da Semana do Grafite. Para celebrar a Semana do Grafite, a comunidade terapêutica Ser Livre Feminina recebeu nesta quarta-feira, dia 26, diferentes atividades oferecidas pela equipe da Secretaria Municipal de Prevenção às Drogas, Defesa Social e Defesa Civil, como oficinas de customização de camisetas, roda de conversa guiada por um psicólogo, assistente social e também ginástica dançante. Quinze mulheres acolhidas participaram da oficina de customização também utilizando técnicas do grafite. Cleiton Rocha, que é o coordenador do Núcleo de Prevenção às Drogas, falou sobre a importância de mostrar uma nova possibilidade de vida para essas meninas que estão ali sendo tratadas. Já nesta quinta-feira, as atividades aconteceram na comunidade terapêutica Ser Livre Masculino, com a participação de 35 acolhidos pela instituição. A oficina de grafite também foi executada com roda de conversa, apresentando ali para os participantes um instrumento de reinserção social. As ações da Semana do Grafite acontecerão até o dia 31 de janeiro, de acordo com o cronograma que foi divulgado. O projeto tem o objetivo de valorizar e expandir a arte, esse tipo de arte, além de evidenciar o compromisso social do poder público municipal com os jovens no cotidiano de jovens e adultos. Então, a gente vai ouvir agora aí a fala do Secretário Municipal de Prevenção às Drogas. Então, as ações da Semana do Grafite acontecerão até o dia 31 de janeiro, conforme o cronograma divulgado. O projeto tem o objetivo de valorizar e expandir esta arte, além de evidenciar o compromisso social do poder público municipal com a inserção da modalidade no cotidiano de jovens em situação de vulnerabilidade e adultos, como já demonstramos imprimindo, grafitando os murais lá do CZU. E agora vamos falar de esporte. FUTEL divulga calendário de atividades para 2022. A Fundação Uberlandense do Turismo, Esporte e Lazer, FUTEL, publicou no Diário Oficial do Município, na última edição, de terça-feira, na verdade, de 25, o calendário de eventos para este ano. Dentre as atividades programadas estão competições tradicionais que não puderam ser realizadas em 2020 e 2021, por conta da pandemia da Covid-19, como a Copa FUTEL de futsal masculino e feminino, a Copa FUTEL de futebol de campo, nas versões de base adulto e master, Corrida do Trabalhador também, que era um evento tradicional, a Corrida Desafio do Parque. O cronograma também inclui atividades de lazer e recreação, como a colônia de férias, que está prevista para julho. Além dos campeonatos internos que acontecem, são realizados pela FUTEL. Estão previstas também competições abertas ao público, em modalidades como futebol, futsal, vôlei, vôlei de praia e corrida. E o diretor de esportes da FUTEL, Emerson Brasileiro, é quem fala com a gente e explicou um pouquinho sobre como as pessoas devem fazer. É um calendário de atividades da própria FUTEL e outros que a FUTEL apoia, e outros que a FUTEL cede espaço. Então, assim, é um ano, se tudo der certo, vindo tudo a calhar, que vem com a volta das principais competições da FUTEL, como a Copa FUTEL de futsal, a Copa FUTEL de campo, a Copa das Escolinhas, em termos das Escolinhas, a Copa externa que a gente faz com as Escolinhas de esporte da cidade. E esse ano a gente pretende realizar, já estava programada há dois anos atrás, a Copa de vôlei, a Copa FUTEL de vôleibol masculino e feminino. Todos os documentos que são solicitados deverão ser apresentados. O RG, o atestado escolar e, principalmente, o atestado médico. Essa solicitação devido à pandemia, essa questão toda. Mas os profissionais já estão todos orientados, já estão atendendo bem. Então, dia 1º a gente retorna nos poros, dia 8 a gente retorna, começa no SESI, né, é o primeiro ano do SESI. E no UTC também a gente retorna todas as atividades no dia 8, com força total. Que seja um 2022 com muitos eventos e muitos esportes. Agora, se você quiser saber mais sobre a história, memória, cultura e patrimônio local, é só você conhecer a Cartilha Patrimônio Cultural. Um convite a toda a comunidade para conhecer a história dos bens que são tombados, né, e registrados aqui na cidade, participando das ações de preservação e valorização. Esse material, que é referência sobre a história de bens materiais e imateriais, e que inclui também muitas curiosidades de Uberlândia, está disponível no portal da Prefeitura. Você, se tiver interesse, pode entrar lá e acessar. E agora também um recado, a vistoria das vans escolares continua. A Prefeitura segue com as vistorias das vans que fazem o transporte escolar em Uberlândia. O procedimento vai acontecer até o dia 11 de fevereiro, e é obrigado, né, todos aqueles prestadores de serviço da cidade, eles precisam fazer, né, que visando garantir a segurança e o conforto dos usuários desse tipo de transporte. Edição de hoje fica por aqui, nós agradecemos a sua audiência nas redes sociais da Prefeitura. Rádio Nossa Cidade, Secretária Municipal de Governo e Comunicação, Ana Paula Junqueira. Prefeitura de Uberlândia, fazer mais, fazer bem. Um ótimo fim de semana pra você e até segunda. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.